O lançamento foi no Complexo Cultural do Parque de Exposições. Estiveram presentes os parceiros do programa, que está sendo coordenado pelo Procon de Pato Branco. A gente vai realizar oficinas para a gente tentar detectar o motivo do endividamento do consumidor e quais as consequências, os reflexos que causa tanto na vida do consumidor quanto na economia local. A partir dos dados coletados, a gente vai fazer um plano de ação para a gente aplicar a partir do ano que vem. Então a gente vai fazer palestras, vai fazer planilhas educativas. Então é um trabalho macro que a gente não vai ver um resultado daqui para amanhã. É um trabalho que a gente vai fazer um trabalho de formiguinha, a gente chegar até o nosso objetivo no futuro. Diferente do programa federal Desenrola Brasil, que propõe a renegociação de dívidas dos consumidores, o programa municipal Endividei e agora é uma proposta de entrega de educação financeira para a comunidade. O programa realizado pelo Procon em Prefeitura Municipal será em parceria com cooperativas de crédito, Sindicomércio, Associação Empresarial de Pato Branco, Tribunal de Justiça do Paraná, OAB Subseção de Pato Branco, Universidades e Conselho Regional de Administração. O diretor do Conselho de Administração do Paraná, Marcelo José Cardoso Dias, destacou a importância da educação financeira para a economia nacional e local. Ele tem um objetivo importante que é justamente trazer as pessoas, mostrar essas pessoas que elas podem sair desse grau de endividamento e que elas podem voltar dentro de uma educação financeira, poder voltar a ter a sua vida de volta e principalmente poder voltar a comprar no seu mercado local. Isso acaba gerando novos empregos, novas oportunidades de negócios e com isso toda a comunidade ganha com esse novo projeto. O administrador integrante do CRA Paraná, Nérgio José da Silva, auxiliou na construção do projeto Empato Branco. A ideia nossa é promover a consciência de que o crédito, de que as finanças pessoais é algo extremamente importante. Então, zelar do crédito, cuidar muitas vezes com as oportunidades que a pessoa tem de economizar, às vezes, algumas coisas em casa, como até um pouco do desperdício financeiro. Também a questão de poder chegar aos profissionais de administração, que fazem parte do nosso Conselho Regional de Administração. Nós temos vários administradores formados aqui na cidade e na região. Então, a ideia é nós criar um projeto que possa chegar em quaisquer pessoas do município.